Boa noite, obrigado. Vamos fazer então mais uma palestra da ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, e que desta vez está a cargo do nosso colega Miguel Serra, que apresenta o tema A Idade do Bronze no Alentejo Interior, um olhar a partir do projeto Oteiro do Circo, Peja. Ele enviou-nos alguns dados, quer sobre ele, quer sobre o tema, que vou passar a ler rapidamente. Miguel António Paixão Serra, nascido em Beja, 22 de agosto de 1977, licenciou-se em 1999 em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fundador e gerente da empresa de Arqueologia Palimpo VI, foi responsável por diversos trabalhos de minimização, reabilitação e divulgação entre 2001 e 2017. De 2017 até ao presente, trabalha como técnico superior da Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Serpa, sendo responsável pelo Museu Municipal de Arqueologia. É investigador colaborador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. O responsável científico do Projeto Arqueológico do Oteiro do Circo, Beja, desde 2008, dedica-se sobretudo à investigação sobre a idade do bronze na região do Baixo Alentejo, bem como ao desenvolvimento de programas de educação patrimonial, arqueologia pública, arqueologia comunitária, gestão patrimonial e processos de salvaguarda. Quanto ao tema que vai abordar, que já há bastantes anos os que estão neste campo sabem que ele trabalha, é o seguinte. O início do Projeto Arqueológico do Oteiro do Circo, Beja, em 2008, coincidiu com uma fase de grande acréscimo de novos dados sobre a ocupação da idade do bronze na região do Baixo Alentejo, como consequência das inúmeras ações de minimização de impactos decorrentes da implantação do Projeto Alqueva. Desta forma, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos entre 2008 e 2021, no povoado do bronze final do Oteiro do Circo, acompanharam as transformações de paradigma e a autêntica revolução empírica de conhecimento, como foi designada por vários autores. No início do século XX, o Oteiro do Circo era um marco praticamente isolado de voado no panorama da ocupação humana dos finais da Idade do Bronze na Pena Planície envolvente a Beja. Na atualidade, integra-se num sistema de povoamento complexo, que inclui desde outros grandes povoados muralhados a povoados a vértices de planície, pontuam a região. Os trabalhos realizados no Oteiro do Circo documentaram a presença de uma vasta muralha que abrange um total de 17 hectares, com soluções construtivas engenhosas, por oposição a um eventual escasso investimento na construção doméstica. Dar a conhecer o cotidiano das comunidades que habitaram o Oteiro do Circo e o seu entorno, junto das populações locais e de outros públicos variados, tem sido uma das principais apostas deste projeto, que atualmente desenvolve atividades de formação e divulgação em diversos pontos do país. Resta-me agradecer desde já, em nome de Adcap, ao Miguel Serra a sua colaboração, e vou fechar o meu microfone, passando a palavra ao Miguel Serra. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos e queria também deixar aqui um agradecimento particular à Adcap e ao professor Vítor Jorge e à minha amiga Ana Val, por esta oportunidade de mais uma vez vir falar sobre o Oteiro do Circo, já são muitas as vezes, de qualquer das maneiras, e partindo do princípio que estarão a assistir algumas pessoas que não o conhecerão tão bem, preparei aqui uma retrospectiva sobre o projeto em si e começo mesmo pelos tempos mais remotos sobre como é que se produziu o conhecimento sobre o Oteiro do Circo. E para isso precisamos de recuar às memórias paroquiais de 1758, uma vez que é daí que se conhece a referência mais antiga sobre este sítio, o voado de bronze final do Oteiro do Circo, que aqui é referido no âmbito de lendas que o associavam à presença dos mouros, à existência de uma fortificação dos mouros, e portanto são estas as referências mais antigas que se conhecem. O topónimo Oteiro do Circo já existia nesta altura, que é algo que gerou sempre alguma curiosidade da origem deste topónimo, provavelmente circo reporta-se a uma corruptela da palavra circo por tratar-se de um sítio morado, outros um bocado mais imaginativos pretendiam ver na forma do povoado da Idade do Bronze a forma de um circo romano, também tem uma sugestão dada para a existência deste topónimo. O que interessa é que se trata de um topónimo antigo e muito associado a diversas lendas. Estas lendas seriam retratadas nas páginas do Arqueólogo Português nos finais do século XIX por Pedro de Azevedo, que destacou das memórias paroquiais e do dicionário coreográfico do Padre Cardoso alguns elementos que se associavam a possíveis vestígios arqueológicos. Ora bem, estas lendas sobre o hoteiro do circo que tiveram depois posteriormente presentes nos trabalhos de outros arqueólogos que se dedicaram a este sítio e algumas delas revelam determinados aspectos que vale a pena salientar. A maior parte são referências muito simples que falam de uma fortificação abandonada pelos mouros na sua retirada e da qual ainda subsistem os alicerces dos muros. Portanto, há sempre um elemento que está ali muito presente nestas lendas antigas que é o muro, os muros. Ou seja, a muralha da Idade do Bronze como um elemento estrutural que permaneceu, que era mais visível e que foi apropriado por estas lendas. Uma das lendas é um pouco mais promenorizada e muito interessante que é esta que aqui está na imagem que refere, mais uma vez, o muro antigo que rodeava este hoteiro mas também que foi ali que tentaram edificar a cidade de Berja. Não se sabe a razão porque se terá desistido desta tentativa fazendo-se a cidade ou noutro local e desta jornada ficaram lá os vestígios, os muros e também a toponímia dando origem, é uma justificação que se procurou para o nome da aldeia mais próxima que é a aldeia de Monbeja que assim derivaria de montes de Berja por ali se ter tentado fazer a cidade. Ora, o curioso mais, o aspecto mais interessante desta lenda é que ela cronologicamente está certa. Ou seja, daquilo que a arqueologia nos revela hoje, o hoteiro do circo é anterior à cidade de Berja. A cidade de Berja só surge durante a Idade do Ferro no momento em que o hoteiro do circo já estaria abandonado. Ora, em 1949 surge-nos a primeira referência por um arqueólogo, a Belviana, bastante conhecedor de toda esta região. No entanto, dedica uma escassa atenção a este sítio. Apenas o refere, e ainda por cima a Belviana, que publicou imenso, ainda mais destes períodos, da Idade do Bronze, no entanto, refere-lhe apenas numa curta passagem associada às origens de uma outra localidade próxima, a vila de Beringel, destacando mais uma vez a presença do muro e referindo que teriam sido ali as origens mais remotas do povoado de Beringel. E mais não, não refere. Tenho curiosidade, inclusivamente, de chamar um núcleo castrejo, mas também algo comum na bibliografia da época. Seria um pouco mais tarde, já nos anos 70, que o sítio seria devidamente retratado e publicado por Rui Parreira. Vale a pena contar aqui um episódio que deu origem a este trabalho do Rui Parreira, que surge quase por uma casualidade. É que dois outros arqueólogos bem conhecidos, Luís Raposo e António Mons Soares, encontravam-se, numa data qualquer, aqui nos inícios dos anos 70, a fazerem prospeções centradas no Paleolítico, na zona do Guadiana e da Serra de Ficalho, já na margem esquerda do Guadiana, em Serpa. E como Luís Raposo tem família, as suas origens familiares são na Vila de Beringel, tinha conhecimento da existência do luteiro do circo e, juntamente com António Mons Soares, dirigiram-se lá, deram alguns materiais e entenderam que o mais correto era entregá-los ao Rui Parreira, na altura professor do ensino secundário na cidade de Berja, que se dedicava mais a estas épocas e ele acabaria por estudar não só os materiais que lhe foram entregues, como também dedicar-se a respeitar o sítio e a recolher mais informação. E é assim que surge o primeiro artigo que o contextualiza devitamente dentro da Idade do Bronze Final e também que é publicada a primeira planta do povoado e um conjunto de materiais onde se destacavam claramente as cerâmicas decoradas com ornados brunidos que permitiram uma integração clara, uma afiliação clara no Bronze Final. O Rui Parreira haveria de continuar a dar atenção a este sítio pouco mais tarde na companhia também de António Mons Soares através de um trabalho que fizeram sobre a rede de povoamento do Bronze Final nesta região, sobretudo dedicada aos grandes povoados fortificados e permitiu uma nova revisão da planta já anteriormente publicada e que praticamente a planta que vem aqui mantém muito da forma da imagem que ainda hoje temos dela ou que interpretamos da planta que hoje reconhecemos no local. Tudo isto sem fazer trabalhos arqueológicos para além das prospecções e do estudo dos materiais recolhidos. Rui Parreira, juntamente com a professora Tereza Matos Fernandes, fariam ainda uma tentativa de criar um projeto de investigação dedicado ao Branco Sudoeste aqui na região de Berge e que implicava a realização de escavações arqueológicas no outeiro do circo e também em outros sítios com a maioridade do Pumaro, onde se havia reconhecido anteriormente uma ocupação quer do Branco Sudoeste, portanto no momento anterior, como a Necrópolis de Sistas e a recolha de estelas da tipo alentejano, mas também a recolha de uma estela, a estela de Ervidel 2, uma estela do Branco Final. Infelizmente, este projeto não foi aprovado e portanto não foi possível aprofundar à época o conhecimento que estava a gerar sobre este sítio arqueológico. Entre 95 e 98, mais ou menos, o Rui Parreira continua a dar atenção a este sítio através de alguns trabalhos de síntese que produziu para algumas obras de referência, como o catálogo da Idade do Bronze, da exposição da Idade do Bronze no Museu Nacional de Arqueologia e também no volume do Existe uma Idade do Bronze Atlântico, onde destacava-se como um grande lugar central, mas que, de certa forma, encontrava-se algo isolado na planície da região de Beja, sem se conhecerem muitos outros povoados nas proximidades. Este período coincide também, neste caso aqui, se entrando particularmente na minha pessoa, com a minha fase universitária, entre 95 e 99, e quando tomei conhecimento pela primeira vez da existência deste sítio, na bibliografia, através de um grande trabalho numa cadeira da professora Raquel Vilaça e depois, mais tarde, haveria de ser transformado em trabalho de seminário com o professor Jorge Alarcão e, portanto, abriu logo desde aqui algumas perspetivas para a continuidade. Portanto, é ao longo deste período aqui dos anos 90 que nos desenvolvemos diretamente com duas pessoas que acabaram por ser importantíssimas para o desenvolvimento futuro deste projeto, a professora Raquel Vilaça, por ter sido e ser uma autêntica mestre e, hoje em dia, é a principal consultora científica do projeto Otero do Circo, e o Rui Parreira que também tive o poder de conhecer nesta altura logo nas primeiras escavações arqueológicas em que participei enquanto estudante em Alcalar e que motivou-me sempre para arrancar com um projeto dedicado ao estudo do Otero do Circo. Estudo esse que se pretendeu iniciar, diria agora, a esta distância de forma algo precipitada logo em 2001, ainda com muita inexperiência para dedicar a um sítio com estas características como o Otero do Circo, mas, de facto, em 2001 apresentou-se um primeiro projeto de investigação no quadro do extinto PMTA, projeto esse que foi aprovado, mas sem financiamento, o que limitou desde logo a possibilidade de cumprir todos os seus objetivos e que eram até bastante ambiciosos, no entanto, permitiu-nos na altura fazer uma revisão do trabalho anterior do Rui Parreira, nomeadamente através de novas prospeções que a nível da recolha de materiais não acrescentaram nenhuma grande novidade em relação àquilo que já se encontrava publicado, mas permitiram, sobretudo, uma melhor caracterização da muralha, a identificação de uma concentração de determinados elementos que mais tarde vieram a revelar-se bastante importantes, como o caso dos fragmentos de barro cozidos ao longo de toda a muralha e que o Rui Parreira já referia no seu artigo como fragmentos de barro de cabana. Daqui produziu-se uma nova planta, sobretudo com base na foto à interpretação e com a confirmação das prospeções no terreno, que permitiu uma revisão da área do sítio. A área é essa, que era estimada anteriormente em cerca de 8 hectares e com a revisão que fizemos com base na foto à interpretação passou a ficar cifrada em cerca de 17 hectares. Para além disso, estes trabalhos também serviram inicialmente para selecionar futuras áreas de escavação na ideia de se conseguir futuramente efetuar um projeto que conseguisse intervir de forma mais aprofundada no terreno e também alguns elementos novos que eram desconhecidos como o que aparece aqui na imagem de um afloramento gravado com covinhas. Tudo isto ficou sintetizado num primeiro artigo que, como digo, pretendeu sobretudo ser o arranque, uma antecâmara do projeto que se pretendia ali desenvolver e fazer uma revisão dos trabalhos dos anos 70 e 80. Esta foi a planta publicada na altura onde a forma geral continua a ser semelhante àquela que foi apresentada pelo Rui Parreira. No entanto, apresentava mais alguns elementos nomeadamente uma série de grandes estruturas murárias que estão sinalizadas ali com a letra A e para as quais continuamos a não ter uma explicação muito objetiva. São grandes extensões de muros de pedra que se deixem em costa em direção a uma ribeira a ribeira de Monte Marquês. A vermelho sinalizado os troços de muralha que são visíveis no terreno. A amarelo aqueles que já desapareceram mas que se conseguem reconhecer na fotografia aérea. O tratamento da imagem de fotografia aérea havia de ser uma constante ao longo dos anos deste projeto porque face às novas tecnologias e às novas imagens que iam sendo disponibilizadas permitiam constantemente uma revisão deste trabalho de interpretação. Finalmente em 2008 conseguimos então a aprovação e o apoio para iniciar um projeto com intervenção no terreno. O projeto esse pretendia sobretudo fazer uma avaliação do potencial arqueológico do sítio e se trata de um sítio que é agricultado há muito e portanto havia algum receio de já poder encontrar-se muito arrasado muito destruído e portanto pretendia-se fazer escavações arqueológicas em alguns setores do povoado e que estes elementos servissem sobretudo para definir uma estratégia de longa duração para a investigação do sítio. As sondagens arqueológicas pretendiam-se centrar-se no elemento mais visível a muralha que é o que tínhamos a certeza de se encontrar com o objetivo de aferir que era a sua cronologia quer eventuais fases de ocupação. Para além disso a fase de prospecções que se incluiu no projeto tinham não só o objetivo de continuar a caracterizar melhor em termos de promenores construtivos a própria muralha mas também sobretudo a monitorização do sítio e dos impactos que a agricultura poderia ter sobre os vestígios arqueológicos. Associado a tudo isto iniciou-se logo um projeto um programa de educação patrimonial que decorria em simultâneo e no mesmo grau de responsabilidade que a parte científica pretendia por um lado o envolvimento das comunidades mais próximas das comunidades locais mais próximas ao sítio e por outro lado uma divulgação alargada para diferentes públicos. Inicialmente a que estava projetada era a intervenção em três áreas uma secção da muralha que havia já sido previamente identificada em 2001 como a zona em todos os dois quilómetros lineares de muralha que reunia aparentemente melhores condições de preservação com um talude com cerca de cinco metros de altura uma avaliação numa área interior que sempre revelou uma grande concentração de materiais cerâmicos sobretudo ornados brunidos e depois uma área que pretendíamos centrar numa parte desaparecida da muralha uma parte que foi destruída nos anos 60 com a desprega do terreno para cultivo e que a fotografia aérea indicava poder ser ali a entrada. Este aeroplano o que se concretizou foi quase o plano todo os meios à disposição deste projeto que devo dizer é um projeto sendo voluntariado e que tem contado ao longo do tempo o apoio financeiro da Câmara Municipal de Beja e o apoio logístico e também financeiro da empresa Palimpsesto e parcerias com muitas outras entidades que eu não vou referir todas seria demasiado extenso mas algumas irei nomeá-las ao longo da apresentação e portanto os meios não nos permitiram desenvolver o projeto na íntegra e também o facto da área que está aí assinalada a amarelo centrar-se numa zona que é todos os anos agricultada também não nos permitia as condições para desenvolver ali um trabalho de continuidade e portanto resumimos as intervenções na secção da muralha e no espaço interior e continuamos face à disponibilização de novas imagens aéreas sobretudo do Google Earth continuar a trabalhar e a apurar a nossa interpretação da muralha e veio novamente a vermelho aquilo que são os traçados da muralha quer os que se conservam quer aqueles que só se revelam na fotografia aérea a ver das tais estruturas muralhas para as quais continuamos a não ter uma explicação muito rigorosa e a azul divisões já de época histórica sendo interessante o facto da estrutura longitudinal a azul que atravessa o centro do povoado servir ainda hoje de divisão de não só de propriedades como das próprias freguesias um dos promenores revelados pela fotografia aérea era a existência da possível entrada através da interrupção da dupla linha de muralha com dois possíveis bastiões e eu digo possíveis porque ao longo das várias fotos aéreas que nos foram sendo disponibilizadas fomos podendo aceder há momentos em que estes bastiões parecem ser absolutamente claros consegue-se notar perfeitamente a sua configuração e outros em que eles estão completamente ausentes tem muito a ver com os momentos em que são tiradas estas imagens e portanto estas dúvidas também só se esclarecerão num dia em que seja possível escavar nesta zona ora a intervenção começou como digo numa secção de muralha num taludo aparentemente melhor preservado mas também nos criou algumas grandes dificuldades é que os primeiros dois anos foram dedicados a remover vários níveis de pedra com todo o cuidado julgando nós que se tratariam já de derrubos da muralha e também por a nossa formação mais na área da pré-história escavámos isto quase como se estivéssemos a escavar uma mamoa afinal dois anos depois e quase um metro de profundidade de camadas sucessivas de pedras percebemos que afinal isto era uma acumulação feita pelos agricultores ao longo de muito tempo quando faziam a limpeza dos terrenos agrícolas acumulavam a pedra que era retirada em cima do talude para o autoestórico que já existia isto por um lado permitiu preservá-lo por outro lado fez-nos perder aqui dois anos de trabalho mas tinha mesmo que ser para nos apercebermos com todo o cuidado do trabalho que estávamos a fazer as perspeções como referi para monitorizar o sítio e também alguns trabalhos pontuais sempre com o apoio de outros colegas como aqui neste caso o nosso colega André Santos de Foscoa fez uma jornada desde Foscoa até Beja apenas para fazer o levantamento deste painel com covinhas e aqui já uma imagem após a escavação da secção da muralha e digamos o principal perfil estratigráfico da área de avaliação que tivemos na muralha onde se identificou claramente a estrutura da muralha onde assim de forma sintética refiro que nós designámos-la como uma muralha compósita que integra sobretudo três elementos articulados entre si no topo um pequeno muro superior de escassa largura cerca de um metro definido por dois alinhamentos de pedra maior dimensão algo irregular e com o interior completamente preenchido com cascalho formando apenas uma base um enrocamento uma vez que a muralha deveria ser alteada com recurso à arquitetura de terra uma vez que se encontravam vários fragmentos de argila de barro cozido alguns deles com negativos de madeiras esta estrutura assentava numa autêntica plataforma de terras e misturadas com sedimento geológico prensadas mesmo compactadas para formar uma plataforma estável para a edificação do muro por sua vez no perdão que não está a passar o powerpoint agora bloqueou-me aqui o powerpoint ou assiste se resolve enquanto não se resolve já está no talude a seguir a este este muro na parte mais elevada uma das grandes surpresas uma grande rampa uma espessa rampa toda ela em barro cozido uniforme podia atingir até cerca de 30 centímetros centímetros de espessura e que não se tratava de algo provocado por um fogo ocasional porque trata-se de algo de uma estrutura perfeitamente delimitada e que julgamos tem a ver com uma função muito pragmática de consolidação desta encosta destes barros da encosta para permitir a sustentação da estrutura murária e por fim esta rampa encaixava num outro muro inferior um muro de contenção por sua vez cobria um fosso um fosso que inicialmente achávamos que era um dispositivo anterior mas estamos mais inclinados para que se trate na verdade da zona de onde foram extraídos os inertes os calices para formar as tais plataformas prensadas no topo onde se edificou o pequeno muro que referi no início muito brevemente também a nível da cultura material encaixou perfeitamente naquilo que já era intuído pelo Rui Parreira com os trabalhos de prospecção aumentou exponencialmente a coleção de cerâmicas decoradas com ornados brunidos um autêntico fóssil diretor deste período nesta região uma importante coleção de faunas inicialmente estudada por Iris Dias com o apoio do Pleia Detri e que atualmente o nosso colega Nelson Almeida na Universidade de Évora investigador da Uniar que se encontra a estudar a desenvolver os estudos sobre as faunas do outeiro do circo uma coleção que está a ganhar cada vez maior relevância no quadro do bronze final do sudoeste uma coleção lítica que normalmente não é muito valorizada nestes contextos de bronze final mas que aqui no outeiro do circo aparece de forma expressiva e não só com os clássicos de anticuados de foice e as mós neste caso gabrodioríticas mas também com uma certa variedade formal quer de pedra lascada quer de pedra polida curiosamente o metal tem sido sempre o parente pobre do espólio recolhido ao longo do tempo no outeiro do circo este foi o primeiro projeto como disse serviu para avaliar e definir fases posteriores e em 2014 e 2017 desenvolveu-se um outro projeto que pretendeu incidir sobretudo na avaliação da área interior do povoado isto também aconteceu porque dentro do quadro dos povoados fortificados do bronze final do sudoeste que são muito poucos aqueles que têm escavações arqueológicas e quando as têm são normalmente centradas nos elementos mais destacados nomeadamente na muralha e a mesma coisa aconteceu aqui no outeiro do circo está havendo uma clara lacuna de informação sobre os contextos domésticos sobre as áreas interiores dada a dimensão do povoado que fica aqui bem expressa nesta imagem com a dimensão das sondagens aqui no interior achámos que haveria a necessidade de avaliar as condições quer de preservação quer para conhecer melhor o cotidiano destas comunidades proto-históricas dada a vasta dimensão do sítio apostou-se primeiro no levantamento topográfico de promenor de todo o povoado e a definição de algumas áreas para geofísica para poderem orientar as sondagens arqueológicas posteriores esqueci-me dizer também que trata-se de um sítio que não está todo disponível para podermos intervir portanto há áreas onde não podemos atuar outras em que podemos isto também limita um pouco aqui as nossas escolhas os trabalhos de geofísica que foram desenvolvidos pela Universidade de Ébora pelo Centro Hércules que tiveram trabalhos quer com espécie magnética quer de georadar as da magnética revelaram a presença como já se sabia da continuação da muralha na zona destruída devido ao forte sinal magnético apresentado pela rampa de barro portanto sabemos que apesar do talude arborizado que escondia toda aquela pedra de muralha já não existir ali numa parte do povoado mas essas estruturas ainda se encontram ali soterradas o georadar não teve resultados tão interessantes pelas condições do próprio sítio uma zona argilosa e acabaram por não ajudar muito para a definição das áreas de escavação também se desenvolveu um trabalho de modulação 3D que aqui nesta imagem que vos apresento permite-nos ver claramente o micro relevo da curva da muralha portanto a tal zona que já foi destruída onde a zona de morada foi arrancada para libertar o terreno para cultivos para perceber a melhor em primeiro plano vem uma linha de árvores que corresponde à muralha e à zona onde intervimos a linha de árvores ao centro é um dos muros divisórios já do período histórico e em último plano vê-se a outra linha de muralha e vem claramente a curva que no terreno praticamente passa-nos despercebido o terreno é todo muito homogéneo mas aqui consegue-se ver perfeitamente o micro relevo toda a curvatura da muralha Ora, os trabalhos da descavação nesta área interior revelaram escassos elementos sobretudo estruturas toda a zona tem uma fraca potência estratigráfica e um processo de erosão que faz com que estas terras deslizem em direção à muralha que acaba por servir de autêntica barragem de terras e de acumulação de sedimento mas no topo e nas encostas do povoado acaba por haver uma escassa potência e confirmou-se de facto que os trabalhos agrícolas ali realizados durante décadas afetaram muito os contextos arqueológicos inclusivamente numa zona de topo que não foi agricultada uma crista rochosa praticamente sem potência estratigráfica sem elementos estruturais conservados mas curiosamente com a presença de ocupações posteriores ao bronze final com a presença pelo menos de materiais da época romana medieval e época moderna em que não podemos falar claramente de uma ocupação mas pelo menos de uma frequência de alguma forma de utilização do sítio em todas as restantes áreas como digo uma escassa potência estratigráfica zona já muito arrasada já sem grandes perspetivas de identificar contextos arqueológicos no entanto ainda foi possível detectar algo nomeadamente a única estrutura que detectámos nas sondagens no interior uma pequena fossa uma fossa que escavada na rocha que se encontrava completamente selada com um nível superior de pedra que embalava uma série de materiais sobretudo cerâmicos e faunísticos e curiosamente também um fragmento de um afloramento rochoso com covinhas como mostrei inicialmente ali amortizado as restantes sondagens têm este aspecto desta que eu espero que consiga indicar aqui com o rato esta imagem que se vê claramente os riscos dos arados e dos ríperes a escassa potência e portanto qualquer estrutura construída perane que pudesse aqui existir já desapareceu há muito com estas labras na zona mais próxima da muralha aí sim conservavam-se algumas estruturas uma zona com maior potência e que permitiu a conservação de algumas estruturas a nível dos materiais aumentou bastante a coleção faunística continua-se dar o destaque à presença de uma industrialítica sobretudo constituída por denticulados depois como disse mas com outros materiais o aparecimento de formas algo distintas do reportório formal do Bruncional que tínhamos identificado até ao momento inclusivamente com algumas também de ocupações posteriores já da idade do Ferro e mais uma vez a coleção metálica sempre o parente pobre do espólio recolhido no aterro do circo o último projeto desenvolvido entre 2019 e 2021 pretendeu fazer uma escavação em área que ligasse uma zona de muralha com uma área interior a partir de uma sondagem que estava na imagem anterior a sondagem que tinha estruturas nas proximidades da muralha e a partir da qual se pretendeu desenvolver uma escavação mais alargada esta escavação mais alargada permitiu por um lado obter dados para comparar com o troço de muralha que já havia sido intervencionado anos antes que se por um lado mantém a mesma sequência construtiva digamos quase que o mesmo ar familiar da construção de muralha que vimos no projeto de 2008 2013 também apresentava algumas diferenças e algumas novidades bastante interessantes desde logo aqui nesta imagem aérea podemos ver que temos a sequência idêntica eu vou apontar e decorrar para ser mais fácil portanto aqui nesta área cinzenta temos aquilo que na primeira sondagem que escavámos seria a continuação do muro superior segue-se aqui na zona não se vê muito bem por causa do arvoredo a rampa de barro cozido e que remata num muro de contenção mais robusto e irregular portanto a mesma sequência que tínhamos na outra sondagem neste caso não houve desmonte de estruturas pelo que não nos foi possível avaliar se toda a sequência era idêntica à que havíamos observado anteriormente mas o escavar em área no interior também nos permitiu observar algumas outras estruturas paralelas à muralha e uma área de barro cozido uma área de combustão no interior do povoado aqui vemos em maior promenor uma das tais diferenças como disse apesar da sequência construtiva da muralha ser idêntica há aqui de diferenças construtivas significativas nomeadamente o muro superior que na sondagem 1 como viram era um pequeno muro com um metro de largura e com uma organização até pouco cuidada aqui trata-se de uma construção bastante extinta que é composta por dois alinhamentos claramente diferenciados marcados por pedra de maior dimensão quer aqui quer o paramento exterior estas pedras onde se encontravam muitos fragmentos de nós reaproveitados e encontram-se claramente organizados inclusivamente com calços portanto a dar-lhe também sustentação o interior em vez de ser preenchido por um pequeno nível de cascalho aqui a pedra de maior porte mais extensa que se encontra todo integrado num vasto nível de cinzas e acho que é absolutamente notório na imagem aérea a diferença de coloração vem das terras para este nível de cinzas portanto a ação do fogo absolutamente concentrada entre os limites da própria muralha aqui apenas para mostrar o que seria a tal zona do muro superior que vai ligar claramente com o da sondagem que iniciamos em 2008 o nível da rampa de barro cozido e o tal muro de contenção mais irregular a nível do espólio enfim uma sequência muito idêntica àquilo que se encontrou em anos anteriores nas distintas áreas a presença cá está muito importante de uma industrialítica que já não se imaginava tão frequente nestas cronologias e uma das principais surpresas portanto na área interior documentou-se a presença de materiais consideráveis da idade do ferro naquilo que parece ser uma espécie de uma vala com uma grande quantidade de cerâmica ali depositada ainda não temos também uma explicação clara para estes materiais que se ainda encontram em estudo no entanto a presença de materiais da idade do ferro já era conhecida mas muito mais residual enquanto que aqui temos um contexto claramente definido no interior da muralha com a presença de materiais inclusivamente uma ânfora da idade do ferro que encontra-se a ser tratada no Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Souza em Braga e que a nossa colega Sofia Silva tem andado aqui a bater com a cabeça nas paredes a tentar caracterizar devidamente estes materiais Ora enquanto tudo isto se passou no Oteiro do Circo entre 2008 e 2021 e o trabalho não está terminado ou seja em 2021 encerramos uma fase da investigação no sítio e em 2022 arrancamos com outra que não pressupõe intervenção no local mas neste momento temos um projeto a decorrer que está mais dedicado a uma série de estudos analíticos sobre a vasta coleção recolhida sobretudo no hábito das faunas da cerâmica e dos líticos e para além desta componente analítica estamos a desenvolver também um programa de workshops de divulgação que tem percorrido diversos sítios sobretudo Braga Coimbra e Beja mas como eu estava a dizer logo no início quando o professor Oliveira Jorge estava a ler o resumo falou-se de que o Oteiro do Circo em 2008 quando começámos este projeto era quase um marco isolado neste período nesta região e essa transformação de conhecimento começou quase em simultâneo com os nossos trabalhos no Oteiro do Circo nesta imagem vem um dos trabalhos de síntese de António Mons Soares sobre o povoamento da Idade do Bronze do Bronze final em que se nota uma caracterização mais abrangente na margem esquerda do Guadiana portanto aqui nesta zona de concentração de sítios há muitos estudados com diversos trabalhos de prospecção e escavações arqueológicas e que se encontra bem definida e depois no lado na outra margem na zona de Verja aparentemente uma estranha escassez de sítios o Oteiro do Circo encontra-se aqui nesta zona com o número 1 e vemos também aqui a proposta de hierarquização de povoamento apresentada por António Mons Soares com os povoados da altura de interior como o Oteiro do Circo o Castelo de Serpa o Álamo e a Serra Alta já na zona de Moura os grandes povoados fortificados nas margens do Guadiana e noutras linhas de água como o castro de Ratinhos aqui ou o Passo Alto outros povoados que nunca foram escavados como o Laço ou a Crespa uma série de povoados abertos de planície que foi uma das grandes novidades trazidas pelas intervenções do projeto Alqueve e uma série de pequenos povoados fortificados que não atingem muitas vezes um hectare e parecem singir-se à margem esquerda do Guadiana mas se olharmos com mais detalhe para a zona de Berja também começámos a procurar fazer um pouco a síntese e a sistematização dos dados dispersos que iam surgindo com as inúmeras intervenções através de colaborações com inúmeros colegas de empresas de arqueologia que trabalharam aqui nesta região e vemos que o Oteiro do Circo não estava tão isolado da rede de povoamento como se via na imagem anterior o Oteiro do Circo está aqui com o número 1 e existem uma série de outros povoados abertos do bronze final na envolvente quer do bronze do sudoeste portanto o do bronze pleno um pouco anteriores quer também do bronze final mas também alguns povoados fortificados junto ao Guadiana e outros não fortificados nesta relação com as zonas de passagem nas principais linhas de água aqui da região se olharmos para o cenário dos grandes povoados fortificados no sul para além do Oteiro do Circo praticamente até há pouco tempo apenas se conheciam as plantas de mais três e que são aqueles que tiveram as escavações a coroa do frado escavado nos anos 70 por José Moraes Arnault mas uma área pequena mas no entanto com a planta definida o passo alto em Serpa que é o povoado fortificado da Idade do Bronze se escavado durante uma maior duração são quase 40 anos de investigação sobre o sítio e o Castro de Ratinhos que apesar de ter tido um projeto de curta duração muito extenso e tem a área a maior área escavada dentro dos povoados fortificados deste período na região muito pouco tendo em conta a quantidade de sítios que se conhecem recentemente foi possível publicar mais algumas plantas de mais 3 ou 4 povoados deste período aqui na região que eu já irei mostrar alguns exemplos a seguir mas no entanto tratam-se sítios que nunca foram alvo de escavações nas proximidades do Oter do Ciro também tivemos a oportunidade de intervir no contexto de arqueologia preventiva na empresa Palimbo Sexto um destes povoados abertos caracterizados sobretudo por ocuparem zonas de planície ou de encostas suaves junto aos ricos solos agrícolas dos bares negros de Beja e depois caracterizam-se pela densidade de silos e fossas que têm um pouco por todo o lado às vezes com áreas sepulcrais também que não eram povoados com defesas e que hoje em dia conhecemos uma vasta quantidade destes sítios que eram inéditos até há cerca de 15 anos Na linha do Guadiana assumem especial destaque alguns povoados fortificados e outros não fortificados que aparentemente ou controlam zonas de passagem e por vezes encontram-se numa situação de frente a frente com povoados na outra margem como é o caso dos castelos em Baleizão que está à frente ao povoado do Laço do lado de Serpa e que correspondem a essas duas primeiras imagens onde se identificou um tranchê publicado pela professora Raquel Vilassa o sítio foi identificado nos anos 90 pela professora Conceição Lopes no entanto nunca foi devidamente valorizado ou alvo de estudos específicos a professora Conceição identificou no âmbito de um trabalho que tinha a ver com a ocupação romana desta região e só recentemente é que foi alvo de prospeções e de valorização outros sítios também neste caso não fortificados como o pé do castelo aqui em baixo também com elementos de prestígio num povoado aparentemente aberto sem defesas e de características bastante simples mas como um importante ponto de controle de uma zona de passagem nos últimos tempos novas ferramentas têm permitido descobertas de algo extraordinárias e a revalorização de alguns sítios este é o tal sítio dos castelos que falei anteriormente junto ao Guadiana e que foi alvo de um levantamento com um drone equipado com lidar no âmbito do projeto Odyssey desenvolvido pela empresa ERA em conjunto com a Universidade da Aveira e a Universidade da Maia e que causou uma grande surpresa já se sabia que se tratava de um grande povoado não imaginávamos era o quanto nem a complexidade que parece exibir claro que muito disto precisa de outras confirmações através de outros trabalhos mas o trabalho de lidar permitiu identificar uma série complexa de linhas de muralha bastiões acrópolos numa área total de 45 hectares que era algo inimaginável se já achámos que o oteiro do circo com os seus 17 hectares saiu um bocado da escala aqui estamos a falar de quase 3 oteiros do circo dentro deste sítio claro que nunca foi a óbito de escavações arqueológicas e como tal não sabemos se tudo isto será do mesmo período enfim são os trabalhos que foram agora recentemente valorizados no âmbito deste projeto Odyssey e que geram aqui pampamangas para o futuro para a continuação da investigação sobre este período na região o lidar também foi aplicado no âmbito deste projeto ao próprio povoado do oteiro do circo que neste caso não revelou propriamente grandes novidades em relação às plantas que já se conheciam mas aparentemente permitiu identificar uma segunda entrada aqui nesta zona norte que no local não se consegue aceder devido à vegetação e que através da utilização de tecnologias como esta permitem-nos pelo menos criar aqui mais algumas dúvidas e portanto poderá ser aqui mais uma zona ter atenção futuramente na continuação da investigação sobre este sítio mas há surpresas que surgem sempre quando nós esperamos a fotografia mais recente disponível no Google Earth mostra novamente um grande pormenor na tal área onde a zona morada foi destruída vê-se que claramente e com uma definição como nunca vimos antes a dupla linha de muralha a zona de entrada que aqui parece formar quase um V os tais bastiões que tantas vezes quisemos ver em imagens anteriores aqui não nos aparecem de maneira nenhuma mas surge pela primeira vez aqui uma algo que parece ser uma terceira linha de muralha e que faz aqui uma bolsa em frente à zona digamos à zona principal do povoado ao topo do povoado para começar já a avançar para o fim o projeto a ter o circo ao longo destes anos e com a produção que tem desenvolvido também tem sido alvo de contactos e tem permitido colaborações com outros territórios onde não trabalhamos normalmente mas tem-nos sido pedida colaboração constante para a produção sobretudo da sistematização de dados sobre a idade do bronze e da produção de trabalhos de síntese e que deram-nos a oportunidade de colaborar como aqui o caso de uma monografia não de um trabalho sobre a ocupação em Ferreira do Alentejo de várias épocas juntou vários convidados para tratar em cada um um período e que nos deu a oportunidade de abarcar e estudar um território vizinho ao outeiro do circo outros um pouco mais afastados como é a zona da Alvalade Sado em Santiago do Cacém com quem também colaboramos recentemente e há menos tempo ainda com a Câmara Municipal de Noura através de um estudo específico de uma peça da Idade do Bronze que tratam-se de uma série de trabalhos que enquadramos no âmbito das atividades complementares do projeto Oteiro do Circo uma vez que não nos singimos apenas ao estudo do sítio e da sua envolvente assim para rematar em números é sempre importante tentarmos quantificar o trabalho desenvolvido o Oteiro do Circo o projeto Oteiro do Circo já leva três projetos de investigação quatro com o que temos agora em curso permitiu o desenvolvimento dois projetos paralelos o FACTA desenvolvido sobretudo pela nossa colega Ana Osório e centrado na Arqueologia Experimental sobre a Olaria Prea e Proto Histórica e o 12 Lugares que foi um projeto de divulgação da Idade do Bronze no Conselho de Beja ao todo foram 12 campanhas arqueológicas traduzidas em 230 dias de trabalho de campo efetuados por 164 voluntários que escavaram 300 metros quadrados de barros duríssimos durante o verão na região de Beja temos até ao momento publicados 35 artigos com mais 5 no momento no prelo uma tese de mestrado nossa colega Sofia Silva colaboradora desde sempre uma das responsáveis científicas atualmente do projeto houve mais de mil visitantes que não sendo um número nada impressionante para nós é muito significativo uma vez que se trata de um sítio não valorizado e estes mil visitantes são visitantes que ali levámos sobretudo durante as campanhas de escavação foram realizados dois documentários um sobre o hoteiro do circo e outro que usa o hoteiro do circo como motivo para um documentário mais abrangente uma exposição de caráter geral sobre os trabalhos ali desenvolvidos e também duas exposições de fotografias mais no âmbito de colaborações artísticas e algumas outras exposições de cariz mais pontual foram mais de 150 conferências e comunicações sobre diversos aspectos do hoteiro do circo um dos trabalhos de divulgação de maior sucesso a realização de 12 percursos pedestres temáticos que nos permitiram calcurrear quase 200 quilómetros e envolver mais de mil participantes por todo o território de Berja já organizámos dois colóquios um em Coimbra e outro em Berja e desenvolvemos oito ciclos de conferências foram organizados sobretudo para os voluntários que participavam nas escavações durante o verão mas também para o público em geral que pretendesse assistir o projeto também tem uma grande componente de divulgação pública e de envolvimento das populações locais hoje não era tanto esse o tema e por isso não e para além que isso seria uma outra comunicação e portanto não inclui aqui estes aspectos mais relacionados com a divulgação do sítio e com o nosso trabalho de educação patrimonial mas através quer do Facebook quer do nosso blog podem seguir detalhadamente tudo porque o nosso projeto é todo ele público e portanto todas as ações que são desenvolvidas estão concentradas neste blog e pronto muito obrigado pela vossa atenção e espero não ter sido demasiado chato e demorado e estou à vossa disposição para qualquer comentário ou questão queiram colocar muito obrigado de nada demorado demais porque estamos aqui com muita atenção e interesse não sei se alguém quer fazer alguma questão ou por alguma pergunta quantas pessoas estão a assistir são 18 fez bem portanto são 17 pessoas que não aparecem diretamente porque só tenho acesso a 5 imagens 4 e eu e a minha ah não mas agora sim portanto querá alguma das pessoas aqui presentes incluindo até estou a ver aqui a tal colaboradora a vossa Sofia Silva que está presente creio eu querá acrescentar algumas coisas àquilo que disse o conferencista estejam à vontade porque isto é um ambiente descontraído boa noite aconselha-me ouvir boa noite boa noite olá boa noite eu não tenho muito mais a comentar daquilo que o Miguel Serra de que vão nos falar só o nosso compromisso de com este último projeto e que está em falta em grande parte por minha culpa da publicação e da atualização dos dados cerâmicos que como o Miguel referiu temos muitos materiais da Idade do Ferro e de outros períodos que faltam e que têm que ser estudados para fazer um melhor enquadramento das ocupações que o Outer do Circo teve e que durante este ano vamos ver se conseguimos publicar e dar a conhecer ao público esses novos dados que precisam ainda de ser analisados e que precisamos até de ajuda dos materiais porque de facto são materiais que não eram conhecidos antes e que temos sempre o problema deles estarem muito fragmentados que nos impede de fazer uma tipologia formal cuidada e que necessitamos também de ter paralelos e de conhecer aquilo que vai sendo encontrado no território que é isso que estamos a tentar fazer agora é conhecer melhor os novos achados que têm sido feitos nos últimos anos como o Miguel disse de diversas intervenções não só do Alqueva mas também da Autostrada foram escavados imensos sítios que também ainda estão para ser publicados e esses dados precisam mesmo de sair cá para fora para conhecermos mais sobre e obrigado por estarem cá a ouvir o Miguel Serra que até para mim é sempre refrescante ouvir o Miguel Obrigado de nós eu tenho uma velha recordação da cerâmica de Ornatos Brunidos porque eu fui discípulo antes de entrar na faculdade como aluno do doutor Eduardo da Cunha Serrão como sabem encontrou estas cerâmicas na Lapa do Fumo em Sezimbra e depois me falava muito do Castro dos Ratinhos eu gostava de fazer lá também qualquer coisa ou o senhor isso mas eu não tinha carro e já era muito velhote mas como sabem também eu trabalhei sobretudo no norte de Portugal porque foi para lá que fui para a Universidade do Porto portanto fiquei sempre com a ideia de que primeiro já não sei muito bem onde estão as cerâmicas de Ornatos Brunidos da Lapa do Fumo porque o doutor de Sezimbra estão no Museu de Sezimbra? Sim Ora bem porque isso era muito importante ser estudado acho que não foram ainda publicadas não sei eu estou ali a falar para a minha mulher para a Floresteu e relativamente a estas formas que encontram aqui conseguem portanto neste momento já há uma pergunta não é? conseguem fazer uma tipologia razoavelmente interessante e comparações porque claro aqui é uma zona do interior do país a Lapa do Fumo fica junto ao mar mas se não significa nada nesta época devia haver uma grande mobilidade por outro lado também estas cerâmicas como sabem muito bem encontraram-se muito no sul de Espanha não é? só que creio que em muitos casos segundo o doutor se não me dizia a decoração em vez de ser no exterior a decoração reunida era no interior é uma coisa um pouco estranha exatamente há uma série de pergunatos que fiquei com essa curiosidade é uma por acaso é uma questão interessante porque o Miguel não referiu mas a nossa colega Ana Bica o doutoramento do Ordenato dos Bonitos e ela também penso que analisou algumas cerâmicas da Lapa do Fumo e o que nós verificamos e o que vem acrescentar agora aos novos dados é exatamente isso nós temos as nossas decorações de Ordenato dos Bonitos são predominantemente no interior para já os dados que temos que são comparando com a Lapa do Fumo e o sul de Espanha elas são mais comparáveis com a Lapa do Fumo com o sul de Espanha exatamente é exatamente isso que nós temos que comprovar porque agora nesta nova nesta nova escavação na zona da muralha apareceram centenas de novos fragmentos de Ordenato dos Bonitos e nós contestamos as dificuldades porque eles precisam ser limpos porque aquela cinza está encostada na superfície das cerâmicas o que nos impede a visualização da decoração mas aquilo que nós conseguimos analisar até o momento é que as decorações de Ordenato dos Bonitos no outeiro do circo são predominantemente no interior temos também paralelos estilísticos e a nível curativo com a Lapa do Fumo mas para já o dado que temos e que está disponível na tesouramento da Anabica é exatamente esse já tínhamos verificado isso no primeiro projeto e continuamos a verificar o mesmo que essa semelhança ou os paralelos existentes são mais semelhantes com o sul de Espanha e vocês têm colaboração com colegas do sul de Espanha nós estamos aqui na ADCAP esta associação foi formada para a colaboração com colegas de Espanha estamos a tentar novamente reativá-los vocês têm certamente muitos contactos com colegas do sul de Espanha trabalhando em locais parecidos nós temos um colega que fez parte da equipa original do projeto que atualmente vive e trabalha em Sevilha e que é conhecedor destas realidades e que agora já não está tão diretamente envolvido mas esteve nos primeiros anos do projeto que é o Rafael Temprado mas mantemos um contacto e sobretudo uma atenção regular ao que se faz do outro lado da fronteira São ainda bastantes os sítios muito mais do lado espanhol muito mais intervenções muito mais trabalhos publicados como eu referi aqui do lado português no caso dos povoados fortificados ou dos povoados da altura são muito poucos são aqueles que ali apresentei que têm as escavações falta ali um que também foi intervencionado pelo António Monge Soares que é a mangancha em Algestrel aparentemente não é fortificado mas também é um importante povoado da altura portanto são muito escassos e o único que tem uma monografia publicada é o Castro de Ratinhos que era o Passo Alto que era o Pedro Ciro tem vários artigos publicados mas não um trabalho monográfico assim que se fez para o Castro de Ratinhos e como habitualmente muitas vezes nos projetos de investigação os colegas espanhóis fazem que é conduzir o trabalho até à monografia final eu peço desculpa desta minha pergunta de ignorante porque já há muito tempo não me dedico exatamente a estes temas mas creio que estas cerâmicas dornados burnidos estão na transição do bronce final para a idade do ferro é isto verdade as atuais cronologias centram-se entre que parâmetros mais ou menos vocês têm ideia agora assim sobre isso sim exatamente nesse período em transição do bronce final para a idade do ferro ainda existem na idade do ferro sim sim essa é uma das questões que nós temos agora no outeiro do circo estamos a verificar os contextos é que nós temos algumas cerâmicas de ornados fornidos que nos aparecem com materiais que estão já atribuídos à idade do ferro são atribuídos e são atribuídos como a idade do ferro temos alguns materiais que são a torno misturados com cerâmica de ornados fornidos que nós ainda não conseguimos definir a cronologia estamos com alguma dificuldade e estamos já a entrar em contacto com alguns colegas que nos possam ajudar porque a falta de formas impede-nos muitas vezes de fazer uma uma cronologia mais fina destas peças mas sim mas os ornados fornidos continuam com essa cronologia finalidade do bronze iniciidade do ferro muito obrigado mais alguém quer pôr questões aos nossos colegas está ali um colega José Cascalheira por favor boa noite a todos primeiro quero dar-vos parabéns ao excelente trabalho científico e também de divulgação da história do alentejo pronto o meu interesse é mais curiosidade porque é o trabalho da minha formação é mais área da biologia mas eu sou natural de baleizão e ouvi o meu pai falar nos castelos ele pensava que era pronto a idade era dos moros e entretanto a arqueologia e a história oficialmente pré-romana começou com curiosidade minha e tentei procurar até no google se estavam caracterizados que eram os castelos e então deparei com o trabalho da professora Consenso Lopes que afinal era da idade de bronze com cerca de 3 mil anos e agora fiquei muito surpreso com a informação que o professor Miguel Serra falou que afinal é muito mais vasto não é do que se esperava e fiquei não só com muita curiosidade mas também fiquei com muita pena de saber que ainda praticamente há tudo pronto por estudar não é para fazer e a minha pergunta era se de facto estavam previstos se tinham ideia se havia projetos já previstos de intervenção arqueológica para a zona dos castelos e no futuro porque de facto não só para interesse da história de Baleizão mas toda do Alentejo ali do Baixo este sítio de facto falou-se uma grande surpresa os resultados foram ali obtidos neste projeto Odissei de facto tudo trata-se de um sítio que as comunidades locais conhecem é referido há alguns achados que são atribuídos àquela zona há quem o frequente há muito tempo até pelos acessos ao rio e saiba que há ali sequências de grandes muros como ouvimos falar mas de facto nunca foi devidamente devido à atenção a professora Conceição foi que de facto tem o mérito de o ter identificado ainda para mais não sendo o objetivo principal do trabalho que ela estava a desenvolver na altura no entanto o sítio nem sequer tem uma entrada específica no catálogo de sítios da tese porque é referido como nota de rodapé a propósito de um outro sítio muito próximo ser furado já com a ocasião da Idade do Ferro e da época romana e depois é referido nas proximidades a existência deste sítio provavelmente ainda maior que o ser furado é assim que é referido e de facto não lhe é dada muito mais atenção até recentemente eu já tinha tido a oportunidade de ir ao sítio não propriamente fazer qualquer tipo de trabalho arqueológico mas no âmbito de ações de divulgação por sabermos que havia ali um povoado de bronze ainda pouco conhecido é dali proveniente uma peça muito interessante um tranché que eu também mostrei a imagem que foi publicado pela professora Raquel Vilaça mas de facto o sítio permaneceu pouco explorado até ao momento esperemos porque estes resultados que agora foram obtidos com o Lidar que sejam motivadores para quem quiser quem puder quem conseguir desenvolver ali trabalhos seria importantíssimo pelo menos fazer uma primeira caracterização perceber-se toda esta informação que se obteve ali com a planta do Lidar se confirma é necessário um trabalho de perspecção mais sólido com mais gente e alguns trabalhos de caracterização esperemos que sim que haja motivação para os próximos tempos 45 hectares é um sítio muito grande eu pessoalmente com o ateiro do circo já tive algum que me ocupar mas sem sombra dúvida que é um sítio que está a despertar algum interesse algum não bastante não eu também fiquei um bocado preocupado com o que disse mesmo no ateiro do circo que já está a área com agricultura há muito tempo e também nos castelos provavelmente também haverá os castelos está salvaguardado nesse âmbito que é uma zona demasiado irregular até ao momento não tem tem a utilização agro silvopastoril praticamente nas proximidades sim não muito longe tem já agricultura intensiva com olivais aliás os acessos desde Baleizão até ao sítio são vistos 7 km mais ou menos praticamente tão intransitáveis pela implantação destes olivais intensivos mas no sítio como digo é extremamente irregular muito rochoso não se prevê não houve agricultura ali impactante anteriormente e não se prevê que venha a acontecer nesse sentido é um sítio que está um bocadinho mais salvaguardado no outro do circo a utilização agrícola é normal ainda por cima estamos a falar de terrenos de grande potencial agrícola os bares pretos de beja são dos terrenos agrícolas melhores no nosso território nacional apesar de na zona de topo do povoado haver muita pedra e os agricultores têm algumas dificuldades mas é o terreno que tem à sua disposição e boa parte das parcelas porque o autenticivo divide-se entre vários proprietários a zona onde nós temos escavado maioritariamente ao longo dos anos é uma área que está em posil há muito tempo e por isso foi possível desenvolver ali trabalhos em continuidade as outras áreas são todas elas agricultadas o que nos limita muito mais as nossas intervenções por outro lado esta utilização agrícola do sítio é algo que sempre existiu desde a Idade do Bronze mas após a Idade do Bronze ele terá deixado de ser um povoado ou pelo menos não foi ocupado de forma total e passou na minha opinião a ser sobretudo um sítio agrícola um espaço agrícola com presenças pontuais tanto é que o fóssil diretor mais recente que lá temos um pouco espalhado de todo o lado são as relhas de arado partidas porque o sítio tem mesmo muita pedra e as ruas partem-se com facilidade e até isso nós recolhemos para falar sobre a história do sítio e do seu vínculo à agricultura ainda bem só tinha-te mais uma pergunta pronto também toda a área da biologia e queria saber se encontraram vestígios portanto humanos de ossos humanos sim não vestígio se não encontraram não aliás isso levanta uma questão diga diga porque pronto do que é o i foi durante a idade do bronze não se sabe se é média se é final que houve uma transição populacional pronto em termos até dos grupos genéticos de uma população essencialmente pré-indo-europeia para passar quase uma substituição quase completa para uma população já de origem do leste indoeuropeia e isso se houver vestígios genéticos dava para saber qual é que era a população que realmente ainda estava a ocupar o sítio ou esses sítios não sei se encontraram vestígios de essa é uma a questão dos vestígios humanos para este período no sul são algo muito interessante por uma razão de simples é que são praticamente ausentes não há são muito poucos os enterramentos datados do bronze final nesta região se não estou em erro até há bem pouco tempo não se conhecia nenhum isto também levou a muitas interpretações de vários investigadores ao longo do tempo inclusivamente se considerar que há uma alteração das práticas funerárias que não permitem a preservação do corpo como por exemplo o abandono de exposição de cadáveres consumidos pelos elementos e pelos animais uma prática funerária que povos ainda atualmente utilizam e há outros como por exemplo várias tribos de índios norte-americanas usavam até à chegada dos europeus e portanto qualquer prática desse género não deixa vestígios para os arqueólogos recuperarem mais tarde no entanto mais uma vez o contributo dos trabalhos arqueológicos no Alqueva veio a alterar um pouco mas não modificar o panorama geral praticamente se não estou a erro é capaz de haver dados inéditos ainda que eu não conheço tão bem mas há apenas dois sítios nestas em regiões próximas em Serpa e em Ervidel com contextos funerários datados da Idade do Bronze no caso do Bronze Final no caso de Serpa é apenas uma única fossa com um enterramento sem espólio que foi datado do Bronze Final a Corsa 2 e em Ervidel existe um sítio que é o Monte da Ramada que é um caso único em que encontrou-se um conjunto de cerca de 50 indivíduos datados do Bronze Final num enterramento coletivo ou num espaço coletivo um hipogeu que é um tipo de estrutura que é mais utilizado até ao Bronze Pleno não se conhece no Bronze Final no entanto os enterramentos que ali foram datados são do Bronze Final pode ser uma situação qualquer excepcional chegou-se a inventar a hipótese de se tratar de uma epidemia de peste bubónica creio que está um trabalho publicado a lançar essa possibilidade mas no entanto não altera o panorama geral de que praticamente não se conhecem enterramentos para este período no sul e se alargarmos um bocadinho mais a área praticamente para todo o sul conhece-se mais um enterramento num tolos reutilizado no Algarve e outro caso também aparentemente muito excepcional da Roça do Casal do Meio em Sesimbra portanto este continua a ser uma das grandes incógnitas deste período se há de facto uma mudança das práticas funerárias que levam a esta gritante a ausência de necrópolis de sepulturas associadas a este período o período anterior o bronze pleno do sudoeste ou bronze médio como queiram chamar esse sim apresenta inúmeros casos de enterramentos em cistas em hipogelos em poças simples cistas que já eram conhecidas há muito tempo escavadas desde há muito os hipogelos que já se conhecia apenas um caso que era o de Belmec em Serpa e atualmente há dezenas ou centenas de hipogelos escavados no âmbito do Alqueba e de fossas simples muitas vezes sem espólio e durante algum tempo pensávamos que se calhar eram os tais enterramentos que nos faltavam do bronze final mas a maior parte dos que foram datados apresentam datas que se enquadram melhor no bronze sudoeste inclusivamente aqui muito perto do Oter do Circo há um sítio que é o Podreira de Trigachas e se não me engano um outro que é o Orque de Jacinto foram escavados pela colega Lídia Batista que no primeiro trabalho foram considerados como sítios dentro do bronze final mas na verdade os enterramentos são digamos tem uma cronologia um pouco antiga que encaixam melhor no final do bronze pleno mais do que no bronze final tanto para o bronze final a regra continua a ser um pouco a ausência de enterramentos muito obrigado pela seleta explicação e só desejo continuação de bom trabalho muito obrigado boa noite então se não há mais perguntas vamos então desculpe desculpe deixe-me só não não permitam-me só ler dois comentários que foram deixados no chat isto porque mostram o reconhecimento do excelente trabalho que o Miguel tem desenvolvido e a sua equipa o Sérgio Simões Pereira diz muitos parabéns pela comunicação e pelo desenvolvimento do projeto um modelo de projeto arqueológico e social que pode e deve ser replicado pela comunidade arqueológica muitos parabéns e depois o Vitor Silva também diz muitos parabéns à equipa por este projeto que é um exemplo para toda a comunidade arqueológica isso Miguel estás de parabéns de toda a equipa para este projeto que desenvolve já há tantos anos que é efetivamente uma inspiração eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez vir falar disto não me canso ainda bem muito obrigado obrigado a todos então vamos depois proceder à divulgação do vídeo e agradecemos muito a vossa colaboração e desejamos evidentemente que a vossa investigação se amplie e talvez um dia eu também gostaria de viver com o sítio talvez quando o sítio pode ser visto na mesma continua a poder ser visto ainda no próximo sábado vamos lá levar um grupo de artistas estrangeiros a conhecerem o sítio são outras áreas de trabalho sim sim claro eu estava a pensar mais que quando estivesse algum desses sítios ou este em escavações é sempre mais interessante é mais interessante de qualquer modo muitíssimo obrigado em nome de Adcap pela minha parte obrigado e uma boa noite para todos igualmente uma boa noite muito obrigado bom trabalho muito obrigado